Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. A aula de hoje eu tô trazendo o passo a passo desse lacinho. Esse lacinho eu aprendi no canal lá da minha amiga Ana, da Povó Faz Laços. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal dela, tá? Pra vocês lá conhecerem, se inscrevam lá. Tem muito vídeo bacana lá, gente. E eu aprendi esse lacinho com ela, eu fiz algumas modificações nas medidas, tá? Aí eu peço pra vocês que também assistam ela lá pra ver a medida do dela também, tá bom? Ele é um pouquinho menorzinho o que ela fez. Eu fiz um pouquinho maior, modifiquei algumas coisinhas aqui. E já aproveitando, se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? E vamos lá ao passo a passo? Então, pessoal, nós vamos precisar de um pedaço com 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio da fita número 9. Esse aqui vai ser pra fazer o gravatinho, tá? Um pedaço com 12 centímetros e meio também. Da fita número 5. Essa é de 22 milímetros. Quatro pedaços. A minha aqui eu peguei uma lisa e uma de porrazinha, tá? Com 22 centímetros. Da fita número 5, tá? Vai ser quatro pedaços. E um pedaço com 27 centímetros. Da fita também número 5. Vamos precisar de linha e agulha, eu uso a linha de pipa. Cola de silicone. E a fitinha número 2 aqui pro acabamento, tá? Essa é de 10 milímetros. Vamos começar aqui pelo lacinho. Esse é o lacinho Amor Invertido. Ó, aqui eu já selei todas as pontinhas, tá? Marquei o meio. Coloquei um alfinete aqui. E marquei o meio aqui também, ó. Tá? Marquei o meio dessa ponta. E o meio dessa ponta aqui. Fiz isso com as duas partes, tá? Ficaram iguais. Aí, agora, você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Deixar o alfinete pra sua direção. E levar essas duas pontinhas aqui, assim. Vamos unir elas. Marcação aqui do meio com essa marcação aqui. Vai ficar bem certinho, tá vendo? Vamos pegar essa parte aqui e trazer até aqui, ó. Agora, você vai pegar e joga pra cima. Aqui, a gente vai unir essas partes aqui, ó. Aqui tá a marcação que eu fiz e aqui também. Aí, eu vou juntar uma com a outra aqui, ó. Tá? E agora, eu vou colocar o meio dessas duas marcaçõezinhas aqui, ó. Que tá unidas. Colocar o alfinete. Assim, ó. A direção do alfinete, tá? Vai ficar entre o meio. Eu vou colocar aqui um biquinho de pato pra segurar. Vai ficar assim, ó. Tá? E é o mesmo processo com essa, ó. Ó, o alfinete pro nosso lado. Pro seu lado aí. Pego aqui. Faço isso. Tá? E jogo pra cima. Tá bom? Aí, aqui, eu pego essa pontinha, coloco a corrente. Essa do meio aqui já vai automaticamente, tá? Pro meio de dedicar. Agora, eu botei por olho aqui. Eu vou dividir esse meio pra colocar a corrente aqui, ó. Com o alfinete, ó. Tá? Aqui, vou colocar o biquinho de pato pra segurar. Ó, vai ficar assim. As duas partes iguais. Tá bom? Agora, vamos alinhavar. Eu vou começar com um pontinho aqui pra fora, tá? Vamos dar oito pontinhos, ó. Um, já sai o outro aqui no início. E o último aqui. São oito pontos. Aqui, eu já posso tirar o alfinete. Vou puxar aqui. E organizar. E vai organizando assim, ó. Vai ficar assim. E agora, eu vou voltar com essa agulha. Segurar aqui firme. E vou voltar aqui. Voltei. Agora, eu dou um pontinho aqui, tá? Aqui, eu já posso cortar. Vai ficar assim, ó. Aqui, se for a gente fazer, seria o amoro. Também já dava pra usar essa parte aqui, ó. Tá? Mas, como a minha estampa não tem lado, certo? Então, daria pra mim usar dos dois ladinhos aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar oito pontinhos aqui, tá? Comece aqui por fora, ó. Um pedacinho que você pega. Sai o outro aqui e vai. Tem que ter cuidado pra pegar todas as fitas, tá? E um pro lado de fora aqui, ó. Agora, você vem e vai organizando aqui, puxando. Organizando. Tá? Junta aqui tudo e a gente vai voltar com a agulha. Tá? Aqui, eu vou dar um pontinho. Vai ficar assim, ó. Tá? Tá? Ok. Agora, eu vou unir. Eu não gosto de usar cola, tá? Eu vou unir essas partes costurando também. Vou passar aqui por dentro. E vou voltar aqui de novo. Vou voltar assim. E vou passar aqui, ó. Tá? Agora, aqui, eu puxo pra firmar bem. Ó. Tá vendo? Aqui, eu vou dar só um pontinho aqui. Ó. Vou dar um pontinho aqui atrás, ó. Ó. Vai ficar assim, tá? Vou reservar ele aqui. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, tá? Eu vou marcar o meio. Tá bom? Marquei o meio e vou marcar o meiozinho aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer o que? Pra essa ponta aqui, eu vou marcar um centímetro e meio, ó. Coloquei um alfinete pra baixo. E aqui, eu vou deixar, eu vou colocar um outro alfinete com cinco centímetros, o alfinete pra cima. Tá? Olha aqui a direção. Agora, nessa parte de cá, eu vou colocar um e meio também, mas com o alfinete pra cima. E cinco, mas cinco centímetros com o alfinete pra baixo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Eu peguei esse alfinete e vou trazer até essa marcação aqui do meio, tá? Tá assim. Vou pegar esse alfinete e trazer até aqui. Essa marcação do meio, tá? Aqui, eu já vou tirar ele. E já sei onde está a nossa marcação. Vou fazer esse aqui, ó. Certo? E vou pegar esse outro alfinete e trazer até essa marcação aqui, ó. Aqui tá a nossa marcação que fizemos no meio, tá? Ó, bem retinho, tá? Ele vai ficar assim. Ó. É um catavento, né? Assim, catavento simples. Ó. Certo? Esse alfinete eu não vou tirar. Eu já posso tirar esse aqui. Porque esse aqui já tá me dando a direção onde que eu vou entrar com os pontinhos, tá? Nessa primeira fita aqui, eu vou dar quatro pontos, ó. Começar de cima pra baixo, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos. E vou dar mais quatro pontos nessa parte de cá. Aqui eu já posso tirar o alfinete, que eu já sei onde que inicia. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Tá? Agora que eu venho e puxo. Agora eu venho dar uma puxadinha aqui, ó. Tá? Deixa eu organizar aqui direitinho. Um. Faço isso. Vou dar uma voltinha aqui. Esse aqui com o pontinho. Tá? Vai ficando assim, ó. Deixa eu finalizar aqui com o pontinho. Um. Um. Essa é a parte que eu vou usar pra poder encaixar o laço, tá? Tem essa parte e essa outra parte aqui que a gente fizemos a união. Vindo? A gente iniciou os pontos. Eu usei essa parte de cá. Tá? Agora aqui, ó. Eu vou dar aqui, fazer uma curvinha, tá? Bom. Aqui eu sei que terminou. Esse aqui é só pra orientar. Eu vou fazer esse meio curvado, tá? Eu já posso tirar o alfinete, ó. Do lado de cá também é a mesma coisa. Eu vou vir com a tesoura, assim, ó. Eu vou vir com a tesoura, assim, ó. Arredondado. Aqui eu já vou tirar o alfinete, que eu sei que termina aqui. E venho. Essa tesoura minha não tá muito boa. Assim, tá? A gente vai selar as pontinhas. Porque aqui é pra entrar lá, assim, ó. Depois. Tá vendo? Vou reservar aqui também. Agora, gente, vamos fazer o gravatinho. As pontinhas aqui já estão todas seladas. Você marca o meio. Daqui também, todas seladas. E marca o meio, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui nessa pontinha. E nessa pontinha de cá. Nossa, um pouquinho de cola, tá? Fazer isso aqui, ó. Ficar meio com meio. Vem na mesma distância que tem que tá aqui, tem que tá aqui, tá? Agora, eu vou pegar essa ponta e trazer até aqui no meio. Passando um pouquinho, tá? E vou pegar essa ponta de cá e trazer até aqui no meio, também passando um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Tá bom? E vamos dar seis pontinhas aqui. Vamos iniciar aqui de cima pra baixo. Confere direitinho se pegou todas as pontas. E o próximo vai sair aqui, ó. Tá? Ó. Vou pegar aqui o primeiro ponto. O segundo tem que sair aqui. Assim. O quinto vai pegar aqui também, tá? No finalzinho. Ó. Um, dois, três, quatro. O quinto pega aqui também na pontinha, tá? Ó. E vou sair com o sexto aqui. Vai ficar assim, tá? E agora é só puxar. Confiei, peguei tudo. Ó. Agora você faz aquilo com a voltinha. Vou dar uma voltinha. Vou ajeitar aqui, ó. E vou dar um pontinho aqui atrás. Vai ficar assim, tá bom? Vou pegar as outras partes aqui. E agora eu vou selar essas pontinhas aqui, tá? Agora aqui, gente, ó. Não tirei minha linha, tá? Porque eu vou alinhavar tudo junto, só. Aproveitar que já tá aqui no gravatinho. Por isso que eu deixei ele por último pra fazer. Eu vou entrar aqui essa agulha no meio desse laço aqui. Tá assim no meio, ó. E vou entrar no meio daqui. Lembrando, a parte que eu uso não é essa que alinhavamos. É essa parte aqui, ó. Tá? Tá? Aí, encaixa esse outro aqui, tá? Vai ficar assim. Aí, aqui eu dou uma voltinha. Ajeito aqui de jeitinho. E vou dar um pontinho aqui atrás, tá? Aqui, ó. Vai ficar assim. Aí, você tem a opção de colocar na faixinha. Ou você também pode estar colocando num biquinho de pato, tá? Se você for colocar num biquinho de pato, o biquinho de pato é de 4,5 cm. Tá? Aí, você pode estar fazendo ele vendendo assim, sozinho, né? De um só. Ou pode estar fazendo parzinho também, tá? Eu vou colocar esse aqui na faixinha. Eu já vou aproveitar que a linha já está aqui e vou costurar ele. Essa é a forma que eu faço quando é em faixa, tá? Aqui. Agora, aqui eu vou dar uma volta. Puxadinho aqui, ó. Tá? E vou dar um pontinho aqui. Tchau, tchau. E agora eu vou pegar aqui a fitinha número 2. Vou selar essa pontinha aqui. Pegar cola quente, tá? Passar um pouquinho aqui na ponta. E vou colocar aqui, ó. Vou conferir aqui se tá tudo certinho. Não gosto nem de conferir antes. Aqui. Vou passar mais um pouquinho de cola quente nesse meio aqui, ó. E aí, ó. E aqui eu dou mais uma voltinha. E vou cortar aqui um pouquinho maior, porque eu vou fazer o bordado. É aqui, ó. Ó. Já tá pronto, tá? Resultou um pouquinho maior pra fazer o bordadinho aqui. Ó. Se você não querer fazer o bordadinho com o pé, com o estraço, o pé, você já pode deixar assim também, tá? Ó. O que eu fiz foi assim. Ou você pode deixar assim também. Aí, é opcional o acabamento que eu fiquei por conta de vocês, tá? Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!